A energia dos ventos, que é chamada de eólica, quando se manifesta violentamente na forma de tornados ou furacões, traz extrema destruição e tristeza, chegando até a derrubar aeronaves, como esse helicóptero que estava no lugar errado na hora errada. Tornados e furacões violentos chegam a ter ventos com velocidade de 400 km por hora, e por isso não podem ser aproveitados. Mas os ventos, mais a menos, são hoje uma fonte de energia sustentável, silenciosa, não poluente. A energia eólica é transformada em energia elétrica através do movimento de imensas pás e enormes cataventos. Essas pás têm de 30 a 100 metros de comprimento. Você consegue ver um homem na imagem? Observe. Um conjunto desses cataventos se transforma em usina eólica, limpa, silenciosa e segura. Para encerrar, um físico mostra como o vento gira as pás através de um dispositivo de laboratório. Oh, yes, yes, yes. Oh, yes, 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 yes. Mas você tem que jogar muito bem, você pode ter um pouco, sim. Bom, é feito de arroz, não é qualidade, mas eu vou ter um goleiro. Aqui vamos. Ah, bom.